E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e desta vez falar um pouquinho sobre a opção assistir mais tarde. Esta opção você encontra aqui bem fácil aqui no começo do seu canal, quando você está logado aqui no seu canal, aqui do lado esquerdo você encontra essa opção assistir mais tarde. Clicando nela você vai encontrar todos os vídeos que você marcou para poder assistir mais tarde e que às vezes por algum motivo não deu tempo de você assistir naquele momento. Então você marcou esse vídeo com a opção de assistir mais tarde. Você pode marcar um vídeo com a opção assistir mais tarde quando você passa o mouse por cima dessa thumbnail onde você encontra a opção aqui do lado, assistir mais tarde. Quando você clica, esse vídeo vai para a opção assistir mais tarde. Então vocês viram aqui que ficou azulzinho e esse vídeo aqui ficou adicionado. Quando você está aqui na tela inicial do YouTube, a mesma coisa. Se você encontrou algum vídeo que você gostaria de assistir depois e não tem tempo de assistir nesse momento é só passar o mouse aqui e clicar na opção de assistir mais tarde. Quando você está dentro do vídeo, já assistindo o vídeo aqui e por algum motivo tem que parar e não tem como terminar de assistir esse vídeo, você tem essa opção aqui, adicionar a. Clicando nela aparece aqui várias opções, então basta você clicar aqui na opção assistir mais tarde. Todas essas opções são bem simples de utilizar e espero que vocês utilizem bastante para poder assistir os vídeos aí do canal, que às vezes não tem tempo de você assistir naquele momento e pode acabar esquecendo. Depois, basta você só ir na sua opção aqui do começo do canal e clicar aqui em assistir mais tarde que todos os vídeos que foram adicionados vão aparecer aqui nesta lista. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito de ver o comentário de vocês aí abaixo no vídeo para saber o que vocês acharam desse vídeo e saber quais vídeos vocês gostariam que tivesse aqui para o meu canal. Isso também é muito importante, até porque assim fica mais fácil de trazer novos vídeos para vocês. No mais, muito obrigado a todos que assistiram, valeu e até o próximo vídeo pessoal. Valeu, até mais!